Nihau, seus críticos da cultura woke chinesa, tudo bem com vocês? Eu não acompanho o trabalho do quadrinho da Sargento, mas aí como ele falou de China, a galera foi lá, me mandou os links e vamos assistir juntos. Para não deixar vocês na mão, duas coisas que eu quero falar e que uma coisa tem a ver com a outra. Saiu uma matéria do Xi Jinping na Folha de São Paulo, numa matéria, uma carta do Xi Jinping na Folha de São Paulo, que eu repito, não deve ser sido ele, né? Ah, não, provavelmente não. Tem sido ele redigindo e, bom, enfim, por mais que a carta não tenha sido escrita por ele de fato, foi escrita pela equipe dele. Sim. Então, assim, tá condizente com o que ele pensa e tá condizente com o que a China pensa, né? Com o que o governo chinês pensa. E essa carta, assim, ela tá toda cuidadosa, ela tá muito elogiosa sobre as relações do Brasil com a China, especialmente dos anos 70 pra cá, do quanto que são duas nações amigas e do quanto que o futuro tem a ver com os dois juntos, se bababá, enfim, essa carta toda é o famoso, assim, ó, o Trump se elegeu. Vem pra nós, vem pra nós, só vem. E ao mesmo tempo que é só vem... Tem nada a ver com o Trump, cara. Tem nada a ver com o Trump. Sua carta já devia estar escrita faz tempo e, assim, são 50 anos de relações entre Brasil e China, né? Não tem nada a ver com o Trump. A eleição do Trump, eu não sei se ela é ruim pra China, porque tem a questão, assim, sinceramente, eu fico com a sensação que os chineses fizeram o seguinte cálculo. Se a Kamala vence, economicamente pra nós não é ruim, mas talvez politicamente seja pior, porque a Kamala, nessa linha do Partido Democrata, eles querem ser o farol do mundo, o grande baluarte, a maior democracia... E aí, cara, a Kamala foi justamente uma senadora democrata que foi recentemente lá pra Taiwan, etc. Então... Não, mas ela veio pra Taiwan por interesse, né, que a família dela, o marido dela... Não sei se o marido e o filho, ou só o marido, é... Eles tinham ações, né, nas empresas de chip, tinha todo o interesse deles por trás, assim, não era só a questão de cutucar a China. Os democratas têm essa coisa, até mesmo a questão ali de Taiwan, né, pra eles é importante. Pro Trump, parece que é um grande foda-se, né, o Trump, em termos de política externa, a sensação que dá é que... Aí eu ainda tô tentando entender o que eles têm de propósito de política externa, porque tem essa particularidade, né, eles falam muito pra si. O fato de ter botado ali o Marco Rubio, é isso, Marco, pra secretário de Estado, dá a entender que eles vão querer manter a América Latina como seu quintal, né, que é o jeito que eles imaginam a América Latina. Agora, a China tá comendo, né, cara, talvez eles consigam ainda manter o México e a América Central, em partes como o quintal, mas a América do Sul já não acho que começa a ficar mais difícil, né. E assim, ó, veja, não é torcido isso que eu vou falar, pra deixar bem claro, porque às vezes o pessoal acha assim, ah, porque tá torcendo... Não, não é torcido. Eu acho que assim, ó, é questão de tempo pra um dominô geral chinês, tá ligado? Eu acho que é questão de tempo. Aquela carta ali do Xi Jinping é a carta de um presidente do mundo, né, a carta de um presidente do mundo, que a gente via muito nos presidentes americanos isso, né, uma construção, uma retórica, uma oratória que é de um presidente do mundo. Então eu acho que vai ser isso. Eles vão tentar impedir a presença da China aqui nas Américas, mas eu não sei se eles conseguem, né, os Estados Unidos. E aí tá, o que isso tem a ver, por exemplo, com o cara da bomba que teve lá? Eu acho que uma coisa responde a outra, tá ligado? A gente quer dizer o seguinte, ó, e não tem nem a ver com essa noção de direita e esquerda, mas pode ter a ver. Mas não necessariamente. Essa semana, né, pra quem tá perdido e não sabe, né, mas acho que todo mundo já sabe essa altura, teve um cara de Santa Catarina, de Rio do Sul, que foi pra Brasília e detonou explosivos, inclusive nele mesmo, ali em Brasília. E aí rolou um monte de... Depois disso, o STF recebeu mais ameaças, enfim. E aí teve todo um tumulto político, aquela anistia que tão querendo dar aos bolsonaristas com esse tipo de ação fica mais difícil, né? E eu acho que não tem que dar anistia pra ninguém. Eu não sou de anistia tão maluca, anistia pra quê, né? Tipo, se a pessoa cometer um... fez merda, a gente vai dar anistia pra quê? Ah, mas é a anistia lá da ditadura. Ah, aí é outra história, né? Ali é outra história. Até porque aquela anistia foi feita principalmente pros próprios militares se anistiarem, né? Então é outra história, mas é a mesma coisa. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa bagunça, porque essa sensação que dá, sabe? Eu fico tentando pensar, pra além de alguém que pensa em lógica direita e esquerda, essa situação lá do cara com a bomba, a sensação que dá é que... E muita gente olha pro bolsonarismo e vê isso. Mesmo gente que não é de esquerda, mesmo gente que não é muito politizada. O que você também faz isso, né? No bate-papo na rua, assim. E olha que eu tô em Santa Catarina, né? E as pessoas veem o bolsonarismo como bagunceiros. O bolsonarismo passa uma imagem de gente bagunceira. E eu não sei se... Como é que vai ser o governo Trump agora, ou o Trump 2? Mas o Trump 1 também era um governo que passava uma imagem, pelas notícias que a gente recebia, de ser um governo de bagunças. Veja, não é um governo bagunçado, mas um governo que produz bagunça. Pelas falas do Trump, por certas tensões políticas, etc. Aí tu olha pra China e não tem nada disso, cara. Às vezes, ah, mas é porque é uma ditadura, porque não sei... Bom, foda-se, a questão é que eu quero dizer é essa, é isso que eu tô falando. Lembra que eu até falei já nessa live, é que eu não tô entrando no mérito se o conceito, se a análise tá correta e é realista. Eu tô falando da ordem das sensações. E as sensações que passam é quando tu olha pros Estados Unidos, quando tu olha pra esse episódio recente lá do cara, quando tu olha pro próprio bolsonarismo, mas também com as tretas do PT, quando tu olha pra Janja mandando o Elon Musk tomar no cu. Ih, o Elon Musk! Enfim, por todos esses processos, a gente olha pra essas coisas todas e vê muita bagunça. A imagem, assim, bem genérica é uma de uma bagunça, né? De algum tipo de tumulto e tal. E aí você olha pra China e o que você olha pra China é ordem. Ordem. O tempo todo ordem. Os caras fazem as coisas no tempo deles, mas fazem o que eles querem fazer, eles vão fazendo. Tinham as cidades mais poluídas do mundo, estão com algumas das cidades mais limpas que existem. Foram de uma nação que passava fome pra uma nação hoje que está... Questão de tempos, a não ser que haja alguma coisa, assim, fora do normal, mas questão de tempo pra ser a nação mais rica do mundo. O que eu acho, assim, é que independente do espectro político, direita ou esquerda, eu acho que as sensibilidades, e isso tem a ver com o próprio fracasso daquilo que se chama de democracia burguesa, é de correr pros braços da China. Claro que o anticomunismo, muitas vezes, é uma barreira pros setores de direita, mas... Ok, eu vou falar um pouco dessa... do que ele tava falando ali, de que a China, né, assim, é organizar... Como é que... Não é a mesma palavra que ele usou ali. Mas isso não é do Partido Comunista, tá? Esse conceito de harmonia na China é um conceito muito antigo, tem, sei lá, uns 2, 3 mil anos já. É harmonia compartilhada, é o que eles chamam, né? Inclusive, o sistema operacional da Huawei, eu acho, né, que chama Harmony, que é harmonia. Então, isso já tá na cultura chinesa. Eu não sei dizer se isso também vem do confucionismo, porque eu nunca li muito sobre o confucionismo, mas eu sei que esse conceito de harmonia é muito antigo, muito, muito antigo. Isso não é do comunismo, isso não é porque as pessoas seguem o partido porque é um partido só, não. Até porque antes, se a gente for pensar assim, era só um partido porque era um império, né? Então, é, sabe, isso não é do Partido Comunista Chinês, tá? Só pra deixar claro pra vocês, é um negócio muito mais antigo. E pros chineses, meio que tanto faz que é um presidente, cara. Meio que tanto faz. Na visão deles, o presidente vai estar ali por 4 anos, né, o Trump, ele vai morrer daqui a pouco e a China vai continuar. Então, pra eles, meio que tanto faz. Mas vamos combinar que a fortuna da China faz o anticomunismo de muita gente já baixar a temperatura. Ah, não, porque aí é capitalismo. O próprio Bolsonaro e o governo Bolsonaro no poder, eles não fecharam as portas pra China. Não iam fechar, nem teria como. Então, assim, essa imagem de ordem que a China produz, essa sensação de algo que não seja da ordem da bagunça, encanta. Encanta, inclusive, o próprio Trump. Porque o Trump é visível, ele não nega nem um pouco a admiração que ele tem por líderes fortes. Xi Jinping, Putin. E eu até acho que, de um jeito engraçado, se o Lula conseguir saber se posicionar em relação ao Trump, eu não duvido que o Trump tem algum nível de simpatia pelo Lula. Eu não duvido que o Trump sempre foi isso, muito visível. E ele sempre, ele já falou isso em entrevista, ele tem admiração por grandes líderes. Dando que ele fala, eu quero ser isso. A América precisa de um líder forte. Ele tem esse tipo de encanto. Inclusive, por figuras autoritárias do passado. Então, assim, até o trumpismo é um sintoma já dessa entrega. Tá ligado? O trumpismo, ele é quase que uma contradição em termos, assim. Porque ele é uma aposta na bagunça pra se livrar da bagunça. Aquilo que os setores progressistas vão dizer que é defesa da democracia, pra muito americano é só bagunça. A tal da democracia é só bagunça. Então, da democracia burguesa, parece só bagunça. Então, não, não. A gente vota no cara que vai desmontar o Estado pra acabar a bagunça. Essa visão sobre bagunça, as pessoas têm sobre o bolsonarismo, mas também cabe lembrar que se tem muito sobre o petismo também, né? Como essa fala da Janja. Sobre essa coisa muito, não petismo, mas a esquerda como um todo, essa coisa progressista, muito militante, muito, às vezes, muito moralista, muito senhor da razão. Então, sei lá, eu acho que a tal da bomba, pra fazer o trocadilho aqui, eu acho que a bomba já explodiu faz tempo, sabe? Que é a tolerância com um certo tipo de democracia. Uma democracia que, no fundo, a maioria das pessoas ainda se sentem alienadas do seu exercício de poder. Essa bomba estourou. Então, na falta de perspectivas verdadeiramente revolucionárias, ou seja, eu quero poder pra mim, já que as pessoas quase se resignaram, dizendo eu nunca vou ter poder pra valer, então eu só não quero bagunça. Eu quero... Isso que, esse vídeo dele foi antes de sair esse indiciamento de todo mundo, e galera presa, e general preso, Brasil, Brasil é bagunça, né? Já dizia o choque de cultura. Poder trabalhar, pagar minhas contas, que não seja tanta conta assim, quero ter saúde, quero ter educação, quero ter segurança, eu não quero bagunça. Não quero bagunça mesmo. É a China, né? A bomba, que se chama de democracia burguesa, eu acho que essa já estourou. E assim, só pra definir a tal da democracia burguesa, que é um termo que eu nem gosto tanto, mas ele é basicamente entendendo que é uma democracia muito constituída a partir da ascensão da burguesia, e que ela tem seus vícios, né? Ela tem seus vícios porque, por mais que ela tem... Como ela tem, ela se dá em cima de patamares liberais, chama então de democracias liberais, se quiser, ela não foi suficiente, apesar das boas intenções, de fato, das boas intenções, muitas vezes, por trás, né? Ela não foi suficiente pra fazer com que multidões se sentissem realmente parte do poder, parte do processo. Só a eleição não foi suficiente pra dar essa sensação, né? Embora eleição é fundamental, quem desmerece, ah, é só votar. Não, votar ainda é... Eu nasci num Brasil que ainda era ditadura, então votar faz diferença para um caralho, sim. Agora, só votar é pouco, né? Então é isso que está acontecendo. Esse modelo, a sensação que dá é que ele está ruindo. Não tem... De certa maneira, os Estados Unidos funcionavam como uma espécie de ideal. Sempre um ideal meio torto, mas um ideal desse modelo. Os próprios Estados Unidos estão cada vez mais recusando esse modelo. O próprio trumpismo é uma recusa a esse modelo. E na ausência de perspectivas revolucionárias, então as pessoas só querem uma vida mordeira que não tenha bagunça. Aí a gente olha pro lado, e quem é que tem essa imagem de um lugarzinho organizado, onde tudo acontece... Tudo funciona! Ganha seu trabalho, ganha seu dinheirinho, enfim... De novo, falando em termos de sensação, porque... É assim mesmo. É assim mesmo, tá? Mas, de novo, né? Não é... Não é do Partido Comunista em si, né? A sensação pode mentir, mas quem é que passa essa imagem? A China. E a China cresce, a China está cada vez mais rica, a bomba já estourou, e é a China que vai administrar isso tudo. É isso. É isso. É o que eu acho. Vou pegar esse comentário aqui do Eduardo. Isso aqui é muito perigoso, pois os livros indicam o que era a sensação pra 64 no Brasil, a bagunça reinante da democracia. Cara, mas o Brasil é bagunça mesmo. Sempre foi assim, cara. Não é de hoje, né? Esse sentimento de bagunça no Brasil não é de hoje, cara. Anos 90, Collor caçado, PC Farias, se autossuicidou-se a si mesmo, anões do orçamento, maluco. Depois ali do que acabou a ditadura. Que aí surgiu um monte de político, né? Meu Deus. Até neias. O Brasil sempre foi uma zona. É, né? Mas não é à toa que a gente está tendo tantas lideranças extremistas, né? Justamente por isso, por essa sensação. Só que o bolsonarismo, ele não conseguiu ocupar exatamente essa sensação, tá ligado? Porque o bolsonarismo também produz muita bagunça. Porque o bolsonarismo, tirando o fato do fascismo, esses caras não sabem nada, né? O Bolsonaro, ele tinha zero preparação para ser presidente, né? O cara ficou 28 anos mamando na teta do governo como deputado, não fez nada, só ficou mamando. Aí um dia, putz, sou presidente agora. O cara trabalhava 3, 4 horas por dia, cara. Porque ele não sabia, maluco. Ele não sabe ser presidente. O cara não era um estadista. Ele era literalmente um tisão do churrasco que virou presidente. É bagunça mesmo, né? A nossa sorte é que o bolsonarismo como fenômeno popular, ele é uma versão ainda mais escandalosa do que a esquerda progressista. Então isso também acaba sendo uma fonte de antipatia. A gente, dentro do país, não teria alguém que ocupe essa imagem. Não tem. A barreira que vejo para a China no Ocidente é a falta de influência cultural. A China não tem esse poder como o Japão e Coreia do Sul, e isso é fundamental. O softball chinês eu acho que é muito importante. Mas eu acho que eles não estão ignorando isso. Eles só estão, acho que, dando passos consistentes. eles ignoram em parte porque, de novo, eles não se importam muito, cara. Eles não se importam muito. Essa é a verdade aqui, eles não se importam muito. Como é a Coreia do Sul, por exemplo, a Coreia do Sul investe pesado na diplomacia do K-pop, tanto que chama diplomacia do K-pop. Então, a China deveria investir mais nisso, em filmes, séries, etc. E até em criadores de conteúdo mesmo, gente que mora aqui. Eu sei que eles pagam uma meia dúzia aí. Tem gente aí estrangeira que é pago pela China e paga bem, tá? A China paga bem. Infelizmente, eles não pagam para mim porque se eles pagassem, eu não trabalhava numa fábrica a mais. Mas eles deveriam investir mais, cara. Eles deveriam investir mais, que é para mostrar a China de verdade mesmo. Isso aqui é a China, sabe? Isso aqui, ó. Tem essas partes boas, tem essas partes aqui ruins, tem essas partes não tão boas, mas não tem, cara. Não tem, eles não se importam. Os chineses não se importam muito. Para eles, é como eu falei antes. A China tem 5 mil anos. Se a galera vai embora, a China vai continuar aqui. Porque eles têm todo o tempo do mundo. E eu acho que o que eles vão fazer, eu já cansei de falar aqui, e eles já meio que estão fazendo, é o modelo TikTok de comunicação. Ou seja, para dentro da China é uma coisa, para fora da China é outra. Mas isso foi assim, né? A ideia, sei lá, eu não duvidaria, eles começaram a produzir filmes e séries, escambau, que não tem restrição nenhuma daquelas restrições que eles têm para dentro. Nada, 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 nada. São produções, assim, muito simpáticas às sensibilidades ocidentais. Sabe? Bom, sucesso agora daquele game ali, lá do macaco. O rei macaco! Já um negócio também que ia te chamar a atenção. Eu acho que é questão de tempo, cara. De novo, não é nem torcido, eu acho que é questão de tempo. E, querendo ou não, a gente também tem que considerar uma outra coisa. Mas assim, a China, para vocês verem como é que é, né? O rei macaco explodiu. O rei macaco explodiu. Tem um monte, cara, aqui na China tem várias séries do rei macaco. Tem filme, tem série, tem um monte de coisa. A China devia ter pego isso aí, uma dessas séries aí que são mais legais e tal. E, pô, Netflix. Vocês querem? Posta aí, Netflix. Eu não sei, alguma coisa nesse sentido, sabe? Para aproveitar a onda do rei macaco, para aproveitar que a galera, pô, eu vi esse, eu joguei o jogo, o jogo é bom e tal. Parece que ganhou aí o melhor jogo do ano, né? E a China deveria ter pego uma dessas séries. Tem até animação mais antiga, né? E embalar junto, sabe? Está aqui, ó. Gente, está aqui. Coloca aí um monte de legenda, né? Inglês, português, espanhol, não sei o quê. E sai postando em tudo quanto é lugar, cara. Sai postando no YouTube. Sai postando. E aí manda para esses influenciadores e fala, gente, está aqui a série aqui, ó. Faça a propaganda. Sabe? Faça a propaganda. É, vai ganhar. Então, é aí que está, cara. Vai ganhar. Já tem coisa pronta. Já tem um monte de coisa pronta. Tem série do rei macaco dos anos 70. Tinha que sair metendo o rei macaco em tudo quanto é lugar, cara. Isso aí. Dragon Ball sobre o rei macaco, mas não faz diferença a Dragon Ball japonês. Pelo amor de Deus, cara. Ninguém sabe que o Dragon Ball é o rei macaco. Ninguém sabe que o Dragon Ball tem relação com a China. Quem que sabe? Meia dúzia de gente que acompanha o Dragon Ball. O meu ponto é, tem um monte de coisa aqui pronta sobre o rei macaco na China que eles já podiam estar explodindo o resto do mundo e inundando o resto do mundo de rei macaco. pra nossa percepção de mundo aqui no Ocidente. Quem estuda, claro que você vê as diferenças enormes entre China, Coreia e Japão, mas quem não estuda essas coisas é os olhos puxados. Então a cultura dos olhos puxados estão chegando. Nossa senhora, cara. A cultura dos olhos puxados, eles não têm olhos puxados. Eles têm um tecido a mais aqui dentro do olho, que é nessa parte aqui. Eles têm um pouco mais de tecido aqui. Eles não são olhos puxados. Pelo amor de Deus, cara. Em 2024, chamar os caras de olhos puxados, não dá, né? Meio que mistura tudo. Então aquela ordem que a gente vê em anime, as escolas limpas dos japoneses, a gente associa com o chinês e era isso. Tá entendendo? Tem uma questão também do imaginário que mistura isso tudo. A censura chinesa é um mito, viu? Estou estudando mandarim no Insta deles e não perde nada do besterol do nosso. Ah, tem censura. Já estamos no final da live. Mas existe censura, sim. Só que a tal da censura, até mesmo... É que eu tenho complicado falar isso, porque de um lado vão achar que eu estou passando pano e de outro vão dizer que eu estou sendo... Mas tem censura na China. O governo não esconde isso. Ninguém esconde isso, sabe? Ninguém esconde. Sabe quem que esconde? Tipo os Estados Unidos, o Brasil, porque tudo tem censura. Todo lugar tem censura. Todo lugar. Mas aqui na China o governo não esconde. Tem censura. Não necessariamente é uma censura ruim. Eu estou sendo sinofóbico. Eu ainda vou ter que voltar nesse tema, porque tem a ver com confucionismo, galera. Tem a ver com confucionismo. É muito diferente. A gente está pensando nos parâmetros nossos, sobre as relações de liberdade individual, sendo que eles têm uma epistemologia muito diferente. E aí bagunça isso. A gente está olhando muito com o nosso modelo de mundo. É diferente. São culturas muito diferentes. Mas enfim, depois eu volto nessa. Até porque eu tenho que ler mais coisas sobre confucionismo para eu falar de maneira mais precisa. Esse vídeo é um... É, sim. Não é só o confucionismo, né? Mas... Porque a China não é só confucionismo. Tem vários outros filósofos que influenciam a vida da China e o Partido Comunista, né? Então tem muita coisa aí envolvida nessa história aí. Mas... É como eu falei. Eu acho que a China tinha que ter investido pesado em remacaco. E é isso aí. Eu achei que o vídeo ia ser mais, né? A China não é do jeito que é só por causa do Partido Comunista, né? É a cultura do país e é assim mesmo. Mas está aí. Está visto. A China não é do jeito. Então... E aí Obrigado.